Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Nosso assunto hoje é o CAIC, o bote de apoio de madeira. Bem-vindo a bordo! É raro a gente encontrar um bote de apoio de madeira. A madeira, primeiro, não é tão utilizada hoje, normalmente é inflável, o bote de apoio é inflável. O CAIC é feito com esse material à base de PVC ou de borracha. Mas ainda existem CAICs de madeira, como esse belo modelo que eu tenho aqui na popa, dessa lancha. Esse modelo é feito em Ubatuba, pelo estaleiro do Conrado, é o modelo CA 2.0. Esse barco, feito com cedro, ele é todo resinado por fora e ele pode receber pintura também. Aqui está a madeira aparente, somente com a resina por fora. Ele custa R$ 2.300 e leva até duas pessoas. Detalhe, pesa apenas 16 quilos. É uma boa opção para você não ter que ter um barco muito pesado e para desembarque rápido. Ele leva, conforme eu falei, duas pessoas e depois ele pode ser, opcionalmente, ele pode ser pintado, pode ter banco, pode ter outros acessórios. Veja mais sobre outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico.